E aí galera, eu sou o Cláudio e sou o São Felipe, nós somos de Sorocaba e estamos aqui novamente para a nossa aula hoje de Jota Quest, vamos lá! Hoje eu preciso de vinaje e bancajeito, tem que ser só pra te levar pra casa Hoje o dia é normal, olhar teus olhos de promessas fácil e te beijar a boca Digo, digo, que te faço rir, que te faço rir Hoje que eu preciso te abraçar, sentir seu cheiro, vou marcar e levar pra se ser dos meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer passagem, nada que me faça sentir que queria Eu já vivo Hoje eu preciso tomar café, ouvir por você suspirar Sendo que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Ou qualquer humor Ou qualquer sorriso Hoje eu sou a tua presença Me deixar feliz Me deixar feliz Só você Só hoje Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer causa exagerada que me faça sentir alegria Onde eu estar vivo Hoje eu courteu Eu já vivo Hoje eu preciso tomando café, ouvindo você suspirar Onde eu sei que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre É sempre, hoje, preciso de você, com qualquer amor, com qualquer sorriso. Hoje, só tua presença, vai me deixar feliz, só hoje, hoje. É sempre, hoje, preciso de você, com qualquer amor, com qualquer sorriso. Hoje, só tua presença, vai me deixar feliz, só hoje. Hoje, só tua presença, vai me deixar feliz. Hoje, só tua presença. Hoje, só tua presença. Hoje, só tua presença.